Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, 24 de maio e você confere a partir de agora os destaques de Tijucas e região. Está no ar o primeiro clique. E a Diretoria Municipal de Trânsito, de TRAN, anunciou algumas mudanças no trânsito de Tijucas. Ruas que antes eram apenas um sentido único, agora passarão a ser sentido duplo. Outra modificação é quanto à instalação de lombadas. Quatro delas serão colocadas a partir de 1º de junho. As principais alterações você confere na nossa página na internet. Foi realizado em Tijucas a 2ª Conferência Municipal das Pessoas com Deficiência. O evento teve como principal objetivo promover a discussão e elaboração de políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência no município. O regimento interno sofreu pequenas adaptações e foi submetido à aprovação dos participantes. A nova lei garante e assegura o acesso a uma série de serviços e locais a essas pessoas. E neste sábado, o município de Nova Trento vai sediar pela 2ª vez o Festival de Bandas e Fanfarras. O evento vai reunir grupos de várias cidades da região, como Itapema e Brusque, entre outras cidades da região. Durante o festival, as equipes vão desfilar pelas principais ruas neotrentinas. E por falar em Nova Trento, mais de 80 jornalistas visitarão o município neotrentino amanhã, sexta-feira, através do programa Turístico Bolsa de Negócios de Turismo, BNT Mercosul. Considerado um dos maiores eventos do país, a ação pretende reunir cerca de 5 mil participantes. Economia, uma boa notícia para quem deseja comprar um carro novo. O Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, está com desconto de até R$ 2 mil. O consumidor que chegar a partir de hoje em uma das três concessionárias de Tijucas, já pode exigir o novo preço do veículo, estipulado pelo governo federal. A medida foi boa tanto para o cliente, que ganha o desconto, e tanto para o lojista, que já registra um movimento de 30% em apenas dois dias do IPI reduzido. E hoje, quinta-feira, dia de VIP Show com ele, Léo Nunes, que traz para a TV VIP uma das pessoas mais queridas de Tijucas, Sérgio Cardoso, diretor administrativo e financeiro do Sebrae Santa Catarina. A entrevista você confere a partir das 20 horas, ao vivo. E a lista dos homenageados da Câmara de Vereadores foi divulgada. A sessão solene de 2012 terá 27 pessoas que receberão do dia 12 de junho o título de Moção de Louvor, Troféu Amigo da Comunidade, Medalha Mérito Maria Galote, Cidadão Honorário e Cidadão Benemérito. A lista com os nomes já está disponível na nossa página. Vamos falar de segurança? Um levantamento realizado com base nos registros da Polícia Civil de Santa Catarina indica que a quantidade de maconha apreendida este ano já se aproxima do valor recolhido em todo o ano passado. Entre os dias 1º de janeiro a 30 de abril de 2012, foi retirado de circulação mais de uma tonelada da droga. Ao longo dos 12 meses de 2011, as polícias apreenderam aproximadamente a mesma quantidade. E nós temos imagens da ação policial registrada ontem em Tijucas que contou com o apoio de policiais de Canelinha e São João Batista, com o apoio também da delegada Madge Branco. A ação aconteceu quando um casal foi até o posto de saúde e no local trancaram e ameaçaram as agentes. O caso foi comunicado para a polícia que constatou ser um traficante que estava agindo na região. Rapidamente foi feita uma abordagem na casa, onde a equipe encontrou cerca de 6 câmeras que monitoravam toda a rua. Ainda na residência foram apreendidos mais de 30 produtos de procedência duvidosa. Um cão farejador também foi levado para o local para tentar localizar drogas escondidas no pátio. O casal foi detido e conduzido para a delegacia de polícia juntamente com os produtos apreendidos. Daqui a pouco você confere essa matéria completa no portal VIP Social. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Primeiro Clique. Outras informações você acompanha na nossa página na internet vipsocial.com.br ou a qualquer momento em caráter de plantão. Tenham todos um bom dia e até amanhã! Tchau! 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 Tchau!